O que você fez? Fiz o que era necessário. Uma vez. Pare o carro. Não, eu vou te levar para o mais longe que eu puder. Noni, pare o carro. Eu preciso sair. Qual o problema? Estou longe demais dela. Está tentando me puxar. Temos que voltar agora mesmo. Agora! Você vai ficar bem. Não é simples assim. Minha mente está ligada à dela. Ela vai me atacar, tentando me segurar. Isso vai te libertar. Não existe libertação. Não tem como escapar dela. Quanto mais estamos juntos, mais ela pode descobrir como eu me sinto sobre você. Não vou deixar você sair da minha vista. Não posso te perder de novo. Você nunca me perdeu, Bonnie Bennett. Por favor, fique. Eu não posso te colocar em mais perigo. Tem que me deixar ir, Bonnie. Eu não posso te colocar em mais perigo. Obrigado.